Chegou o primeiro, ela volta para o Júnior Santos, bateu para o gol, espalma a Cleiton, teve o desvio. Tietê, Gabriel, Gabriel Pires pelo alto, bota para o Tiquinho Gomes, saiu Cleiton, Tiquinho bateu, papas! O Pires também por ali, levantou a primeira trave, testou Cleiton de novo, tá pegando tudo, voltou para o Adrielson. Já abre para o Marçal, jogou para a área, Tiquinho, na trave, voltou para o Tiquinho, caiu o chute para o gol, lá dentro! Gol! Gol do bota, do bota, do bota que é fogo! Gabriel Pires, depois do Tiquinho! Correu para a bola, Daniel, levantou na segunda trave, o toque do Cuesta, ela vai embora, tá no coração, tá no Sport TV! Autorizado, Luan, bateu direto, isolou! Vanderlan, torcedor do Vatafogo cantando o tempo inteiro, olha o Popó na cara do Gatito, para fora! Popó, meu garoto! Chegando o Lomônaco, aberto o Arthur, vai embora o Arthur, levantou na área, subiu o Adrielson, cortou mal, bateu para o gol lá dentro! Gol do Bragantino! O terceiro cartão amarelo tá fora de um jogo contra o Havaí na próxima rodada do Brasileirão. O Jefinho dormiu no ponto, mas depois acordou e disparou para cima do marcador, tocou na frente, liberou mais atrás, o Marçal pega. Aí daí, De Paula, jogou na segunda trave, arrumou bem, cruzamento, rasteiro, bateu sobre o Emendote, Tchela dentro! Gol do Bota, do Bota! O Das é o Bota Fogo Tchela dentro! E aí o bola comprida, bola esticada, tirou com este. Pensa, um no peito, do Patrick De Paula, já volta para correr o chapéu. Chegou, chegou o Jefinho, bateu, salva, Cleiton! Aí o Marçal levantou na altura da primeira trave, aí sobraram o Tietchan emendou, mergulhou o Tiquinho, Cleiton defendeu, já voltava ali na verdade, o Tiquinho estava voltando.